Já está no ar o Cultura Educa, uma ferramenta na internet criada para mapear escolas e territórios educativos. A meta é saber onde estão as ações de cultura e educação no país. A iniciativa é resultado de uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Cultura, além do Instituto Lidas. E o Cultura Educa é um sistema colaborativo. Crianças, jovens, professores, pais, agentes culturais e gestores de políticas públicas podem inserir e editar informações. Para participar, acesse culturaeduca.cc